Estou disposto a continuar na mesma luta. As pessoas de Amargona me conhecem, as pessoas da região me conhecem, pela nossa luta desenvolvida, pela nossa coerência, pela nossa trajetória empenhada aqui no município de Amargona. E eu saio assim de cabeça erguida, de consciência tranquila do dever cumprido, com o que nós fizemos pela Câmara de Amargona. Não tem cidade de 50 mil habitantes que tem o potencial, que tem a infraestrutura, que tem o dinamismo, que tem a Câmara Municipal de Amargona. E isso, claro, não se deve a mim sozinho, mas deve a um conjunto de forças, inclusive do meu partido, inclusive da população de Amargona. É uma das poucas câmaras da Bahia, com cidade de até 50 mil habitantes, que possui três carros, um novo e dois seminovos. Que possui um auditório desses com 200 lugares sentados, totalmente climatizado. Que possui gabinete para vereadores. Que possui gabinete com toda a infraestrutura, internet e telefone, toda a infraestrutura necessária para que o vereador possa desenvolver seu papel. Aqueles que divergem dessa posição é porque queria que eu fizesse coisa errada. E eu não fiz. E não vou fazer. Futuro de qual é político? O futuro de qual é político é continuar na luta. Eu sou o homem da luta. Eu não vou me afastar das lutas políticas em favor do povo de Amargona. Eu gosto de travar o debate. E, sobretudo, quando os incoerentes falam de coerência. E o que mais vai me mover é quando os incoerentes, que desenvolveram práticas novas, antigas, comecem a buscar esse debate. E aí eu fico mais ativo, mais aceso. Mais aceso para continuar a luta política. Muito obrigado. Estaremos por aí. Muito obrigado. Estaremos aqui. Obrigado. 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 Obrigado.